Olá, eu sou a Sani dos Elficins. Hoje vamos preparar esta quiche de frango e bacon. Uma receita económica, prática e muito deliciosa. Vamos lá? Vamos dispor uma embalagem de massa quebrada numa tarteira. Ajeitar as laterais. E vamos picar a base com um garfo. E reservamos no frigorífico. Numa taça vamos partir 4 ovos. E vamos bater bem. Da seguida juntamos natas culinárias. Temperamos com sal. E pimenta. Batemos bem. E está na hora de adicionar o frango cozido e desfiado. Bacon em cubos. E envolvemos bem. Vamos verter sobre a massa quebrada. E por cima polvilhamos queijo ralado. Levamos ao forno a 180 graus por 25 a 30 minutos. Está na hora de servir a nossa quiche de frango e bacon. Para finalizar, polvilhamos salsa picada. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí E aí E aí